Olá, meu nome é Paulo. Estamos vendo questões do Enem da parte de geometria da vida. Para saber mais a respeito dessas questões, acessem Enem por Matheus Prado. Vamos ver uma questão de visualização de figuras espaciais a partir das partes planas da figura, tá ok? Então, olha, para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios isósceles e para o fundo um quadrilátero com os lados da mesma medida e ângulos retos. Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características estabelecidas? Então, vamos simplesmente por observação montar a caixa, tá certo? E saber o que iria ser obtido. Então, veja bem, olha, para fazer a montagem da caixa, nós teremos então para o fundo esse quadrilátero de lados iguais e ângulos retos, ou seja, nós temos aqui um quadrado. Agora, vamos colocar exatamente as figuras planas que nós temos aqui, tá certo? Então, se colocamos nas partes laterais os trapézios, para montar a caixa adequadamente, o trapézio tem que estar em lados opostos desse quadrado, tá certo? Esse lado aqui e esse lado aqui e lateralmente aqui os outros dois retângulos. Então, com isso, nós vamos observar que a figura que corresponde a ter um trapézio isósceles é essa figura com um retângulo da parte lateral e um quadrado no fundo. Então, nós temos como resposta alternativa C. Então, vocês teriam aqui a informação, isso é simplesmente de visualização da figura, compreender como enxergar esses elementos planos e observar a figura resultante da junção desses planos. Tá ok isso? Então, para maiores esclarecimentos, acessem www.guienem.org.br. Meu muito obrigado.